Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Bom, então tá aí um pouco do que está sendo comentado nas últimas horas em relação ao VAR de ontem, né, cara. Tem mais uma postagem aqui que eu achei muito interessante do Felipe Neto. Felipe Neto aí, botafoguense nato, né, que também deu o pitaco dele aí sobre o jogo de ontem. Muita gente não gosta do Felipe Neto, mas que eu achei interessante trazer aqui essa fala dele, porque é mais um famoso aí que se revolta com o que aconteceu ontem, cara. Eu acho que é importante mostrar a relevância que isso tá tendo aí no mundo do futebol. Aí eu falo que a arbitragem brasileira tem que ser investigada, que tem coisa séria acontecendo. E os ex-árbitros me mandam mensagem pedindo para repensar. Olhem o gol anulado do Cruzeiro. As linhas traçadas pelo VAR. Uma vergonha. Dê zoom e veja que marcaram o jogador errado do Ituano. Bom, gente, é... Não tem nem o que falar, né, bicho? Não tem o que falar. Isso aí que... Tá sendo mostrado por todo mundo, né, é um... Um negócio que... Virou sério. Virou sério no sentido de que, pô... É... Foi tão absurdo... Que tá todo mundo falando sobre isso até agora. Não foi um enrinho bobo, um enrinho que... É... Ah, passou, já era, não. Tá todo mundo falando sobre esse lance desde ontem, sem parar. Já vão fazer 24 horas seguidas que estão falando sobre este erro. Porque foi um erro absurdo, cara. E... Que nem o Felipe Neto falou aí, cara. A gente começa a pensar que realmente tem coisa séria por trás disso tudo. Eu disse num vídeo mais cedo que... Eu não queria pensar... Que... Por... Ter um monte de... Casas de apostas patrocinando... Jogos, né, de... Competições oficiais. Isso tem algo a ver com... O que rolou ontem e com todos os outros erros. E eu não quero pensar nisso, cara. Porque... Se isso realmente for sério... Acabou pra mim o futebol, cara. Eu fecho esse canal aqui e vou... Sei lá, mano. Fazer outra coisa. Porque... É muito absurdo, cara. É muito absurdo eu ver que... Um esporte que une as pessoas. Que cura pessoas. Salva pessoas. Tem... Em plano 2022, né. Tamo tão avançado aí, né, cara. Ainda tem essas maracutaias. Se fosse antigamente... Ok, beleza. A gente consegue até entender que... Os tempos eram outros. Não tinha tecnologia, né. Não tinha... Tanta evolução, assim, pra... Se conseguir investigar. Seria até entendível. Mas agora, cara... Mas agora, cara... Então, eu prefiro continuar não acreditando que tenha maracutaias por trás disso tudo. Prefiro acreditar que seja apenas falta de profissionalização da... Da profissão. Seja apenas falta de preparo. Porque... Seria... Seria... Como um tiro no peito, cara. Descobrir que isso aí é... É maracutaia. Mas... Vamos ver aí, né, cara. É que nem eu disse também no vídeo de análise. A gente tem... Que aguardar... O áudio da Cabrinho no VAR. Não que isso vá mudar muita coisa, cara. Porque, assim... Pra mim, tinha era que... Ou anular o jogo... Ou então... Dar o gol do Cruzeiro, cara. Ó... Gol do Cruzeiro valeu. O Cruzeiro venceu. Pronto. Pra mim, se não for acontecer isso... Esquece, cara. Esquece. Né? Não tem muito ponto de correr nessas horas, não, cara. Isso que é... É complicado também, mas... É... Aguardar, cara. Aguardar aí o áudio da Cabrinho no VAR. Pra ver, pelo menos, o que pensaram, cara. Não que vão ter uma... Mega explicação, né. Que vá contradizer todo mundo. Que vá solucionar os problemas, ó. Aconteceu isso aqui. Pronto. Ó, meu Deus do céu. A gente tava... Dificilmente vão aparecer com uma explicação que... Mostre que tá todo mundo errado, cara. Porque não tem como a imagem mentir. Não tem como a imagem mentir. Não é... Não é montagem. Isso aqui que vocês estão vendo... Essa foto aqui que vocês estão vendo, ó. Isso aqui... É da própria cabine do VAR. Não é montagem nem nada, não. Os caras marcaram errado. Mas, enfim. Vamos ver aí... Cenas dos próximos capítulos. E... Quando elas aparecerem aí, né. As cenas dos próximos capítulos. Eu trago pra vocês... Aqui no canal. Fechou? Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui! Tchau. 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 Tchau.